E o nosso assunto agora é o coronavírus. A doença já matou 17 pessoas na China, chegou aos Estados Unidos e aqui no Brasil as autoridades estão em alerta. E o Ministério da Saúde convocou para daqui a pouco uma entrevista coletiva sobre o assunto. Vamos então até lá? A repórter Daniele Popov conta os detalhes pra gente. Dani, bom dia. Oi Renata, bom dia. Olha, estão em alerta sim, mas o Ministério da Saúde informou que não há casos suspeitos detectados aqui no Brasil da pneumonia indeterminada relacionada ao evento na China. O caso de um paciente internado em Minas Gerais, ele não se enquadra na definição de coronavírus feita pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Nesse caso em questão, esse paciente, ele esteve em Xangai, na China, mas a transmissão do vírus, ela só ocorre em outra cidade. Então, logo mais às 11 horas, aqui no Ministério da Saúde, será concedida essa entrevista coletiva para explicar tecnicamente o coronavírus da China. O ministro interino da Saúde, ele vai comentar as ações que estão sendo implementadas e também as recomendações para toda a rede de saúde, a rede pública de saúde. O Ministério da Saúde, esse monitoramento está sendo feito aqui no Brasil pelo Centro de Operações de Emergência do Coronavírus, que foi instalado, então, pelo Ministério da Saúde. Então, logo mais, a gente traz outras informações atualizadas com essa entrevista coletiva. Renata. Tá certo, Dani, obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. Sim, sim, sim.